Glória a Deus. 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 A unção de Deus é algo e nem pra capacitar Glória a Deus. Faz o fraco ficar forte Desafia pro que eu volte Quando na batalha está Qualquer coisa vira arma Nas mãos de quem tem um sangue Uma queixada amada mil Uma capa amada arrastai Assim foi no lino do Adão Capa amada arrastai Uma pedra vira balha Com trompeta derramada E as muralhas vêm ao chão É porque é naução Aleluia, Jesus! É naução divina que você quer E aonde você chega A diferença faz Você canta, você faz E Deus faz um milagre É naução divina que Deus chega E aonde você chega A diferença faz Você canta, você faz E Deus faz um milagre É naução divina que Deus chega Grande do Senhor 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 Qualquer coisa vira a mão Nas mãos de quem tem o sangue Uma queixada mata mil Uma crava de um rico A chifó e o rio Jornal Uma terra vira bala Com trompeta a terra bala E a fula e a fia é o chão É na unção que vira E aonde você chega a diferença mais Você canta, você paga e Deus faz um milagre É pra um chão de cria Pra que Deus chegue a ser vida que se levantar Mesmo que eu seja prático, vamos aguentar Que Deus não no manjo pode ir à cadeia Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Ele é um chico, vem, se nunca é vencido Em nome de Jesus, você está no chico É na unção, é na unção, é na unção É na unção, é na unção, é na unção E se aprende a você Ele é um chico, vem, se nunca é vencido Em nome de Jesus, você está no chico Você está no chico Você está no chico Você está no chico, é chico Deus, a tua vida, meu irmão Você está no chico, meu Deus Senhor Jesus Você está no chico Você está no chico Você está no chico